bom todo mundo está vendo estão conseguindo ver a apresentação estão conseguindo me ouvir alguém dá um feedback por favor está vendo a apresentação também então vamos lá boa noite pessoal meu nome é Heitor, eu sou Heitor Moreira Gomes e meu colega Rodrigo Barbosa nós vamos apresentar hoje o manual de boas práticas na parte de manipulação de alimentos esse manual ele é imprescindível para poder apresentar a vigilância, a fiscalização sanitária em qualquer estabelecimento que venha fornecer alimentos de qualquer tipo de origem então antes de mais nada se faz necessário saber o que é o manual de boas práticas o manual de boas práticas ele é um documento legal onde tem toda a rotina de uma de um estabelecimento que venha fornecer alimentos quando vier a fiscalização ela ele vai pedir para ver o manual de boas práticas ele tem que estar acessível de todos os funcionários da empresa e eles têm que estar em prática botar isso em prática e o manual ele vem dizendo toda a rotina do estabelecimento no âmbito alimentar então qualquer área de alimentação que faça produção ou transporte tem que ter o manual de boas práticas e esse manual ele tem que ser bem aplicado a fiscalização vai em cima do estabelecimento e vai querer saber se esse manual de boas práticas está sendo feito corretamente quem tem que aplicar o manual de boas práticas não necessariamente precisa ser um nutricionista pode ser qualquer pessoa que seja responsável técnico desde que já tenha um curso de manual de boas práticas de alimentação então a pessoa tem que ter um curso básico somente de boas práticas de alimentação ela já é apta a poder fazer ser responsável técnico de uma instituição que é que produz a venda transporte alimentos então separei aqui algumas legislações que já vem desde 1993 a preocupação com a qualidade do alimento então vou ler algumas aqui de acordo com a portaria do número 1428 de 93 boas práticas são normas de procedimento para atingir um determinado padrão de identidade e qualidade de um produto e ou de um serviço na área de alimentos cuja eficácia e efetividade deve ser avaliada por meio de inspeção e ou da investigação aqui se inclui também produtos tais como as bebidas, aditivos, embalagens, utensílios, materiais em contato com o alimento então em 93 já vinha dizendo que qualquer tipo de alimentos que entre em contato com o alimento tem que ter uma qualidade na produção segundo a portaria SVS do número 326 de 1997 boas práticas são procedimentos necessários para garantir a qualidade dos alimentos então aqui já vem reforçando que é necessário as boas práticas nos procedimentos para garantir a qualidade e de acordo com a RDC 216 de 2004 boas práticas são procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária o manual de boas práticas é um documento legal onde se descreve todas as operações do estabelecimento então aqui na RDC 216 de 2004 a mais recente no caso ela vem explicando que as boas práticas são imprescindíveis de serem aplicadas em qualquer estabelecimento que venha produzir alimentos ou transportar alimentos que tenha a garantia da qualidade higiênico-sanitária dos alimentos então isso é uma legislação, não é optativo, não é só por costume de ser higiênico, não se aqui tem normas e legislações que estabeleçam a boa prática nos serviços de alimentação a fiscalização vai cobrar que essas leis sejam empregadas então já vem dizendo isso desde 1993, o mesmo padrão que é a qualidade do produto, a qualidade do alimento a qualidade higiênico-sanitária e as conformidades dos alimentos então já vem se cobrando a qualidade dos alimentos nesse modo a gente se depara com esses dois termos que é utilizado o alimento seguro e a segurança alimentar são palavras semelhantes mas o significado delas são bem diferentes o alimento seguro é a garantia que o alimento tem de não ter nenhum contaminante ele está apto ao consumo, ou seja, sem risco nenhum ou o mínimo possível de que possa transmitir doenças através do alimento então é bem diferente da segurança alimentar a segurança alimentar é a garantia que o governo, no caso, dá para que toda pessoa tenha o direito de se alimentar então é bem diferente a segurança alimentar é um direito que todos nós temos de receber alimento por exemplo, quando uma pessoa vai para a escola ou uma instituição pública lá é fornecido o alimento então isso é parte da segurança alimentar são programas que o governo vem implantando para garantir a segurança alimentar quando você vai trabalhar você recebe um ticket de alimentação ou recebe a própria refeição no estabelecimento então isso tudo é segurança alimentar e nós aqui vamos falar hoje de alimento seguro que é o alimento livre de contaminantes bactérias e outros fins sem risco biológico, risco físico ou risco químico também então para poder falar ainda sobre o manual de boas práticas a gente tem que ter a ideia do alimento seguro e isso remete o codex alimentares o codex alimentares estabelece condições necessárias para higiene e produção de alimentos seguros seus princípios são necessários para a implantação do sistema de análise de perigo e pontos críticos de controle, o APPCC o APPCC serve para minimizar os riscos de contaminação do alimento eliminando os pontos críticos durante a produção de alimentos o que que é isso? o codex alimentares serve como base para a gente fazer um manual de boas práticas se você tem intenção de ser um responsável técnico de montar um manual de boas práticas ou ser um próprio consultor de alimentos o codex é ótimo para você fazer a consulta pois nele vem descrito o que que é a análise de pontos críticos de controle o que que seria isso? um exemplo você está num restaurante e você percebe que no meio da produção tem um ralo e onde ele tem aquela tampa de plástico que é cheia de furos então ali é um foco de contaminação dentro da unidade de alimentação então você percebe que ali é um ponto crítico e você tem que fazer um controle a fim de minimizar o risco de contaminação de tentar evitar com que pragas saia do ralo e vai para a área de produção então qual seria o método ideal para poder fazer ali? você trocar aquele ralo de plástico, botar aquele de alumínio que ele veda e você vai abrir ele somente quando for lavar então isso é um dos sistemas que você pode aplicar dentro de um estabelecimento de alimentação vou dar um exemplo meu eu trabalhei numa padaria eu era padeiro há um tempo atrás e eu trabalhei na padaria onde em cima da produção passava um cano de descarga porque era de dois andares então não tinha como mexer no estabelecimento aquele estabelecimento ali já veio daquele jeito então a infraestrutura da padaria não condizia com a higiene naquele momento mesmo que não vazasse o cano e nada ali mas tinha um risco ali eminente em qualquer momento aquele cano poderia se romper e vazar e contaminar o produto que no caso ali era o pão e de certa forma se pingasse ali a massa não seria jogada fora porque ia ser prejuízo para a empresa então ia levar a contaminação para a população então isso é analisar o ponto crítico de que pode ter um risco de contaminação ali eminente então claro que você não vai poder mexer na estrutura infraestrutura às vezes do estabelecimento mas você pode fazer manejos para evitar com que aquilo venha a se romper por exemplo no estabelecimento que é a padaria nós poderíamos vedar aquele cano de descarga e fazer um rebaixamento para poder tampar aquele cano que está bem eminente ali então isso é ótimo para você aplicar em certos estabelecimentos de alimentação então visto tudo isso percebe-se que tudo está em volta do alimento tudo que a gente faça relacionado ao manual de boas práticas está em volta do alimento então quando a vigilância sanitária vai no seu estabelecimento ela vai fiscalizar não o seu cliente não o seu estabelecimento e sim vai fiscalizar como você trata o seu alimento se o seu alimento está sendo feito na forma adequada e tudo que está em volta do alimento vai ser fiscalizado também então por exemplo a matéria-prima que você compra ela tem que estar de forma íntegra e de forma sem contaminação nenhuma porque com ela de forma feita de qualquer jeito ou com algum contaminante vai interferir no seu produto final que é o seu alimento pronto os equipamentos que você estiver utilizando também tem que fornecer a higiene para o seu alimento um exemplo da padaria que eu tinha dado antigamente era utilizado muito mármore na bancada para poder fazer a fabricação de pães então a legislação pede que use um material que seja de fácil limpeza e de menor risco de contaminação então hoje em dia é trocado pela mesa de inox é o mais ideal então isso tudo para poder evitar que o alimento seja contaminado as instalações também ela tem que estar de acordo para poder evitar o máximo de risco de contaminar o alimento ou seja o exemplo que eu tinha dado da tubulação por exemplo se for necessário terá que ser feito obras para poder minimizar o risco de contaminar o alimento a água também que você vai utilizar ela tem que ser potável não adianta você ter um estabelecimento correto equipamento correto matéria-prima boa mas a água vem contaminada o alimento também solta resíduos existem resíduos dos alimentos as sobras, os restos e tudo isso tem que ser descartado de maneira correta não pode estar dentro da área de manipulação tem que ter um local para descartar então também tem que ter um cuidado maior para que o resíduo não contamine o seu produto final e os manipuladores eles tem que estar capacitado para poder manipular de forma correta o alimento então percebe que tudo isso está em volta do alimento e por final o que eu deixei é o RT eu não botei aqui o nutricionista como eu tinha dito anteriormente qualquer pessoa que tenha um curso de boa prática de alimentação ele está apto a ser responsável o técnico de um estabelecimento então o RT o responsável técnico ele também tem que estar capacitado para isso e fiscalizar tudo isso para poder que o alimento que é o produto final não seja contaminado e tudo isso vai estar no manual de boas práticas o manual de boas práticas a gente tem que estar acessível aos manipuladores e contendo todas as instalações todos os equipamentos o controle da água de que você quer fazer perdão que você faça a portabilidade da água correta periodicamente como que você faz os resíduos aonde você compra a matéria-prima se você tem laudo da matéria-prima dependendo da qual for então tudo isso para poder manter o alimento seguro e a fiscalização vai vir no final para ver se você está fazendo tudo corretamente então tendo isso em mente aqui eu peguei alguns exemplos do que acontece quando se desconhece o manual de boas práticas as informações aqui são peguei do google aqui a pastelaria da zona sul do rio é interditada por falta de higiene a vigilância sanitária coletou alimentos para análise em Botafogo em 2013 a loja em Parada de Lucas foi acusada de vender recheio nossa recheio de cão enfim com certeza que não tinha além de usar uma carne que nós não temos costume de consumir mas foi interditado por vários motivos de falta de higiene e inspeção sanitária logo a seguida tem a vigilância sanitária interditada por supermercado no central do Brasil por falta de higiene então você vai vendo que ali não está sendo implantado o manual de boas práticas pode até ter mas não foi implantado em seguida a vigilância sanitária isso aqui do supermercado foi em que ano? foi em 2020 foi no passado a vigilância sanitária interdita restaurante oriental e descarta 100 kg de alimentos impróprio isso aqui foi em 2020 do mês 7 e o próximo é a vigilância sanitária fiscaliza depósito de gelo perdão depósito de gelo e fecha estabelecimento na ilha do governador isso também foi em 2020 bom o gelo aqui não é um alimento mas é a matéria-prima se você não tem um laudo de potabilidade do gelo você acaba contaminando o seu produto final que é o alimento então se você não tiver esse controle você vai acabar contaminando o seu alimento então percebe que além de você gerar prejuízo para a empresa que 100 kg foram descartados o estabelecimento foi fechado o seu nome também o seu nome também ele vai para vai passar pelo processo de fiscalização e o seu nome pode ficar fechado em todo o mercado porque essa área os donos se conhecem então acaba que o dono do estabelecimento ele pode fechar o estabelecimento reabrir com outro nome mas você vai manter o seu nome sujo de repente então a implantação do manual de boas práticas é de suma importância para nós como éticos profissionais da área da saúde e para manter o estabelecimento correto e evitar desperdício do próprio bom agora tendo esse mente só um minutinho tendo esse mente então como é que eu posso montar ou me basear para fazer o manual de boas práticas eu separei algumas legislações aqui que são base que pode ajudar vocês na hora de montar o manual de boas práticas que na verdade você não tem que decorar tudo isso isso aqui é um material de consulta você vai ter tem todo ele disponível gratuitamente pela internet é fácil de achar e vocês vão utilizar ele como material de consulta porque somente a prática vai fazer você decorar porque isso aqui é muita legislação então primeiro tem que ter em mente que no Brasil existe legislações federais estaduais e municipais as federais vão é todo o âmbito nacional e estaduais vai diferir de estado para estado então você vai ter que ver de acordo com o estado que você está e as municipais que às vezes tem algum município que tem uma legislação específica então aqui eu vou falar algumas legislações portarias RDCs e o que que vem nela isso para você buscar fica mais fácil então aqui a portaria SVS de número 326 de 97 estabelece os requisitos gerais sobre higiene e boas práticas de fabricação para alimentos produzidos ao consumo humano então aqui é mais para a produção há boas práticas então o consumo humano em geral tem nessa portaria e logo em seguida tem a portaria de número 1428 de 93 do Ministério da Saúde diretrizes para o estabelecimento de boas práticas de produção e prestação de serviço de uma UAN UAN é um estabelecimento uma unidade de alimentação qualquer estabelecimento que sirva alimentos então se você tem uma indústria que faça grandes produções ou você presta serviço por exemplo você presta serviço fornece quentinhas para um hospital como por exemplo então nessa portaria vai ter legislação para você consultar para você se basear para te ajudar a montar seu manual de boas práticas também tem nessa portaria o padrão de identidade de qualidade que é o Pix o que seria isso? quando você recebe uma mercadoria existe um padrão para você manter a qualidade do estabelecimento por exemplo se você tem vai comprar um tomate o tomate ele tem sinais que ele está com ótima qualidade ou não nós sabemos que um tomate com uma mancha escura ele mole ou verde ele está impróprio para o consumo mas isso como você faz um padrão isso vai padronizar a entrada de alimentos no seu estabelecimento então você vai ter uma prancheta listando todos os alimentos que você costuma receber com o padrão de qualidade que você tem alface como que tem que vir um alface ah ele não pode vir escuro não pode vir ressecado então você vai botar toda existe nessa portaria alguns exemplos e você pode montar os seus próprios exemplos então o funcionário que fica na área de recebimento ele vai já descartar vem um produto violado vem um produto com a embalagem inadequada de acordo com o padrão que você determinou ele vai voltar então nessa portaria vai vindo falar sobre isso e também tem a avaliação de pontos críticos de controle que é a parte que eu tinha mencionado anteriormente aqui você vai poder ter uma noção melhor sobre isso também tem a RDC de número 275 de 2002 da Anvisa que dispõe do regulamento regulamento técnico dos procedimentos operacionais padrão padronizado perdão que são os POPs e também vem da lista de verificação de boas boas práticas de verificação então o POP ele serve para padronizar todo o seu toda a sua operação ele vai vir como eu disse do alface você tem que higienizar o alface antes do consumo dele então como que você vai higienizar ah você vai botar uma solução clorada de água e um pouquinho de cloro 10% ou 1% dependendo conforme for o cloro que você utilize deixar por 10 minutos você vai retirar a água clorada vai lavar o alface e vai descartar as folhas que estão ruins vai lavar isso tem tudo um procedimento padrão porque se você for falar só falar para um funcionário você acaba ficando refém daquele funcionário então você vai dispor do POP para padronizar toda a sua operação e isso vai estar dentro do manual de boas práticas como um anexo então isso vai servir para todo o seu todo o seu estabelecimento de alimentação como é que é o recebimento como é que é o armazenamento como é que você faz a aferição de temperatura então tudo isso você vai fazer um procedimento operacional padronizado e também tem a lista de verificação de boas práticas que aí no caso vai estar na RDC 275 também para você para te ajudar a se aprofundar mais nisso também tem a RDC 216 de 2004 que é da Anvisa que ali vai vir as boas práticas de alimentação aí ele vai falar somente sobre as boas práticas de alimentação vai falar brevemente do manual de boas práticas e ele vai falar do estabelecimento do armazenamento dos instrumentos dos manipuladores como que você vai fazer um treinamento nessa RDC ela vem abordando tudo conforme for a boas práticas e também fala qual é a área de atuação em resumo toda a área que tiver fornecimento de alimentos manipulação de alimentos com exceção de lactário que é o banco de leite e hospital a RDC 216 ela é válida então qualquer local que você vê que tenha alimentos a RDC 216 talvez a fiscalização vai lá para poder pedir exigir na verdade se está sendo feito corretamente a RDC 216 então você tem que ter isso na prática já sendo que em 2014 veio a RDC de número 52 que atualizou a RDC 216 pois na 16 de 2004 ela excluia o hospital e em 2014 ela inclui o hospital para facilitar então a RDC 216 ela é válida em todo estabelecimento que faça produção de alimentos com exceção do lactário ou banco de leite agora o hospital também está incluso na RDC 216 então se você trabalha no hospital ou você vai fazer alguma consultoria a RDC 216 vai ser ótimo para você fazer as boas práticas de alimentação e também tem em especial a CVS 05 2013 ela é estadual é de São Paulo porém ela tem coisas que não tem na RDC 216 então uma complementa a outra por excesso você não erra então é bom você fazer as duas a RDC 216 e consultar porque tem coisas que não tem na RDC 216 mas vai ter na CVS 05 ela também dispõe da manual de boas práticas e ela foi feita em São Paulo porque realmente ela viu que tinha falhas na RDC 216 coisas que não tinha ali mesmo com a atualização que a atualização só foi falar que abrangeu mais um âmbito de alimentação mas a CVS ela vem com controle de temperatura vem coisas mais específicas então é bom você ter esses dois manuais junto com você então lembrando que eu falei que o POP ele é um anexo do manual de boas práticas e é um procedimento operacional padronizado então para o estabelecimento ter um padrão de qualidade é necessário ter todos os procedimentos registrados em um documento anexado ao manual de boas práticas então aqui eu separei alguns tópicos para poder falar do que que é preciso ter o POP no caso você vai fazer POP de que então você vai fazer o POP de higienização das instalações equipamentos móveis e utensílios como é que é feito qual o produto que ser utilizado tudo isso você vai botar é um trabalho que vai ter mas cada estabelecimento ele tem um manual próprio um manual não serve para o outro porque nem uma padaria não é igual a outra o mercado não é igual ao outro entende? então a higienização como que é feito então isso vai ser tudo descrito no POP como tópico 2 eu botei o controle de qualidade perdão o controle da potabilidade da água se você faz a potabilidade da água ou a empresa que vai fazer terceirizado vai fazer a limpeza da caixa d'água ou do reservatório de água eles vão te dar um laudo e você vai anexar esse laudo que é o controle de potabilidade a fiscalização quando bater ela vai pedir esse laudo de item 3 a higiene e saúde dos manipuladores isso também tem que estar anexado que é o exame periódico o admissional então isso vai ter que estar anexado na verdade junto com o POP no manual de boas práticas o manejo dos resíduos como que você faz o manejo dos resíduos a manutenção preventiva e a calibração de equipamentos tudo que é digital tem que ser calibrado então você quando faz uma calibração seja ela anual você tem que ter um laudo falando que você fez a calibração naquele ano e que está dentro do padrão então você tem que anexar também no manual de boas práticas tudo isso a fiscalização quando bater ela vai pedir porque você fala eu fiz a calibração mas ele tá você fez cadê o documento entendeu? então você tem que guardar seja o manual pode estar tanto impresso quanto digital desde que esteja acessível a todos os funcionários da área de manipulação todos os funcionários que estão lá dentro produzindo então a gente tem que estar ciente de item 6 o controle integrado de vetores e pragas urbanas então se você tem um contrato com alguma empresa que faça a a detetização do local eles vão te dar um laudo e você vai ter esse laudo anexado no manual de boas práticas a seleção de matérias-primas ingredientes e embalagens isso também como que você faz a seleção quando você recebe como que é o procedimento isso também tem que estar descrito programa de recolhimento de alimentos como que você como você vai estocar aquele alimento será que as caixas de madeiras que vem dos hortifrutis ele pode ir para o armazenamento não, não pode porque é sujo então você tem que ter um local para fazer a troca para monoblocos aqueles é de plásticos que vai ficar lá dentro para poder evitar que a contaminação se espalhe no estoque isso tudo tem que estar descrito no pop e lembrando que toda vez que você tem que ser fazer o pop tem que ser datado e assinado tanto pelo responsável técnico como o dono da empresa se você faz anualmente você tem que estar descrito isso anualmente e aqui eu falei da lista de verificação de boas práticas de fabricação e aqui eu botei um exemplo para vocês se vocês quiserem depois eu posso disponibilizar esse documento ele ajuda muito isso é para você fazer uma autoavaliação também né então a lista a lista de verificação de boas práticas ou chamado checklist é um instrumento de avaliação das ações e itens de um estabelecimento ou indústria de alimentação e deve ser descrito no pop além de ter que estar descrito no pop isso vai te ajudar muito o resultado global do checklist pode mostrar em percentual a eficiência a eficiência a eficiência do seu cumprimento então aqui está na lista é a lista de verificação para manual de boas práticas de fabricação então aqui de letra C não sei se vocês vão conseguir ver o meu mouse mas aqui ó a letra C significa conforme não conforme e não se aplica então aqui no item 1 procedimentos sanitários procedimentos sanitários operacionais está conforme ou não conforme aí você vai ver aqui ó item A existência de pop no estabelecimento para este item tem pop para este item? conforme se não não conforme o pop descrito está sendo cumprido? conforme ou não conforme? há registro em planilha do monitoramento deste pop? aí você bota aqui se não existe aplicação neste ambiente que você está trabalhando então você bota aqui não se aplica então como que você vai fazer esse cálculo? você vai pegar o total de sim ou de conforme vai dividir pelo total de itens no caso por exemplo se você tem 100 100 itens então você vai pegar o total de sim digamos que sim seja 70 você vai dividir pelo total de itens menos os que não se aplicam então digamos que não se aplique 10 e você tem 70 você vai multiplicar essa fórmula para o 100 aí vou dar um exemplo aqui que eu não vou fazer esse cálculo aqui agora mas que dê 60% então isso você vai ter uma tem uma recomendação na lista de verificação de boas práticas mas acho que se não me engano acima de 70% já não é abaixo de 70% não está bom então você vai ter que ver aonde você está onde tem mais não conformes para poder você trabalhar em cima disso para melhorar a verificar todo o procedimento do seu estabelecimento agora essa parte eu vou passar para o Rodrigo que lhe vai dar continuidade pode falar Rodrigo Rodrigo acho que está sem som Rodrigo liga o microfone Rodrigo está sem som liga o microfone não está desligado o microfone está conseguindo falar agora ele está ligado fala alguma coisa não não dá para ouvir consegue falar alguma coisa não então eu vou dar continuidade está conseguindo falar está sem som está sem som eu vou dar continuidade então está conseguindo? não 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 está aparecendo está cheado não eu vou dar continuidade oi? melhorou estou dá para ouvir agora dá para ouvir bem? estou ouvindo que bom que bom boa noite gente tudo bem? eu me chamo Rodrigo Barbosa estarei dando continuidade aqui a apresentação do manual de coisas práticas e eu vou começar falando sobre a regra de ouro da Organização Mundial de Saúde antes de eu falar sobre essas 10 regras tem muitas pessoas que podem perguntar então é só colocar no manual de boas práticas o que a fiscalização quer ver e tudo vai ficar certo eles vão olhar o manual de boas práticas e se tudo estiver nos conformes eles não vão fazer nada só que tudo está errado eles irão olhar o seu manual de boas práticas depois eles vão ir até os seus funcionários eles vão ver os procedimentos que estão realizados nessa unidade de alimentação e vamos botar aí um exemplo que vocês coloquem lá no manual que a temperatura do alimento exposto ao consumo atingiu a temperatura correta aí vocês colocam lá e foi correto eles vão olhar o manual de boas práticas de vocês depois eles vão até o alimento e se a temperatura não estiver correta eles vão falar com vocês ah, no manual está escrito vocês aferiram mas nós olhamos o alimento e o alimento não estava com a temperatura ideal entende? então assim, não é somente colocar no manual de boas práticas é vocês aplicarem na prática e depois todos os dias lá colocando os procedimentos no seu manual de boas práticas e as 10 regras de hoje da organização ela foi realizada em 1990 e ela vem com o intuito de auxiliar as práticas para poder padronizar tanto o recebimento tanto o pré-preparo o pré-preparo ou a distribuição desses alimentos para o consumo e você pode estar utilizando essas 10 regras para poder fazer uma capacitação profissional dos seus funcionários para que assim você tenha um alimento seguro ao seu cliente ou ao seu paciente dependendo da unidade de alimentação que você trabalha então eu vou estar agora falando um pouco sobre as 10 regras de ouro eu vou citar a primeira que é escolher os alimentos tratados de forma higiênica esses alimentos aqui escolher os alimentos tratados eles vêm desde a origem tanto do seu fornecedor você sempre tem que estar você sempre tem que períodos em períodos verificar o galpão o estabelecimento do seu fornecedor para saber se os alimentos que estão vindo de lá eles são íntegros eles estão sendo se eles estão tendo um tratamento adequado e se eles estão vindo com a higiene e espécie sanitária adequada quando esse alimento chega no seu estabelecimento um pouco chegou lá no caminhão vocês tem que saber se o caminhoneiro está com o seu uniforme íntegro se o alimento ele está na sua forma íntegra não está um alimento totalmente sujo se ele estiver disposto em uma caixa um papelão ou até mesmo um pallet ver se esses recipientes não estão sujos porque tudo isso irá conferir na integridade do alimento então saiba escolher os alimentos tratados de forma higiênica desde a saída do seu fornecedor até a chegada da sua unidade a segunda regra de ouro vai falar sobre cozinhar bem os alimentos é que os alimentos vão colocar os alimentos perecíveis eles têm maiores chances de estarem contaminados e cozinhar bem os alimentos não é somente fazer a corrupção para ele chegar de uma forma adequada da sua preparação mas ele necessita atingir uma temperatura ideal para que se atinja o centro desse alimento e que uma bactéria ou um fruto esteja nesse alimento ela seja degradada pela temperatura então cozinhar bem os alimentos não somente preparar eles atingir a temperatura ideal para poder conferir uma integridade higiênica desse alimento a terceira regra de ouro é consumir imediatamente os alimentos cozidos o ideal aqui é quando vocês forem realizar o cálculo de planejamento de alimentos da produção do dia é vocês tentarem fazer um cálculo que esses alimentos sejam consumidos no mesmo dia porque como eles já foram cozidos eles já são mais suscetíveis a serem contaminados ou não mas vamos supor que algum dia vamos supor que um restaurante não teve cliente suficiente e os alimentos que você fez lá os cálculos os alimentos cozidos sobraram então vocês necessitam aqui como diz a quarta regra de ouro armazenar cuidadosamente esses alimentos é vocês colocarem ele em um recipiente íntegro que não esteja contaminado fazer a vedação desse recipiente fazer o resfriamento adequado na temperatura ideal e se esse alimento necessitar de congelamento vocês precisam fazer o congelamento da forma ideal também desses alimentos e a quinta regra de ouro é falar sobre reaquecer bem os alimentos porque como foi visto na terceira regra de ouro porque que deve-se consumir imediatamente os alimentos cozidos porque ele sofre muita variação de temperatura ele já foi um alimento cozido depois você necessitou armazenar ele ele teve um resfriamento depois um congelamento e depois ele irá ser reaquecido então a mudança de temperatura confere na contaminação desse alimento também então é muito importante vocês fazerem o reaquecimento desse alimento de forma adequada para que se tiver algum contaminante algum micro-organismo esse micro-organismo seja deteriorado a sexta regra de ouro é evitar o contato entre alimentos cruz e cozidos vamos supor que vocês estão em self-service, restaurante e tem aquela bancada, aquela ilha daqueles alimentos e o ideal é que vocês coloquem os alimentos frios em um lado e os alimentos quentes do outro lado porque pode existir uma contaminação cruzada entre alimentos cruz e cozidos então você pode estar contaminando esses alimentos então é de bastante importância vocês saberem como irão colocar esses alimentos cozidos e esses alimentos cruz a sétima regra ela está falando sobre a higiene que é lavar as mãos constantemente é uma coisa que o funcionário pode até achar que é uma coisa chata mas é de suma importância vamos supor que se o funcionário foi ao banheiro tem que colocar ali o que ele precisa tem necessidade de ele sempre estar lavando as suas mãos vamos supor que ele mudou de lado lá na cozinha vamos supor que ele necessitou jogar o lixo fora que não é o correto tá? pessoa que manipula alimento ela só tem que manipular alimento não pode mexer com lixo não pode mexer com dinheiro nem nada vamos supor que é um estabelecimento pequeno esse funcionário tenha que levar esse resíduo fora então ele tem que lavar as suas mãos constantemente para garantir que esse alimento esteja seguro então, como foi dito aí pelo Heitor nosso amigo Heitor aí tem o POP que ele irá ensinar os padrões de higienização como deve ser feito, passo a passo e em quais ocasiões essa lavagem dessas mãos necessitam estar sendo realizada a oitava regra de ouro é manter limpa todas as superfícies seja bancadas seja fogão, seja pia ou a mesa onde esse alimento estará sendo pré-preparado preparado fazer a limpeza ali adequada utilizar o sabão ideal depois estar utilizando ali um álcool para conferir uma integridade a essa superfície que essa superfície não venha contaminar o alimento entende? a mão na regra de ouro é manter os alimentos fora do alcance de animais e fragas como foi dito aí pelo nosso amigo Heitor que tem que tomar cuidado e controlar esses alcances de animais e fragas que é quando você utiliza o APTCC que é os pontos críticos que vocês precisam controlar então sempre manter fora vamos supor que esse alimento seja sendo exposto para o consumo esse alimento tem que estar bem tampado com sua tampa determinado alimento tem que colocar ali um paninho vamos supor que é um pão uma padaria colocar ali bem tampadinho para que nenhuma mocha que venha vindo de fora contamine esse alimento a décima regra de ouro é utilizar a água pura que é em relação a potabilidade da água essa água ela tem que ela precisa porque a água ela é utilizada em praticamente tudo tanto na limpeza dos alimentos tanto no pré-preparo e no preparo desse alimento então a utilização dessa água ela necessita de estar pura tá bom galera? aqui estão os cinco as cinco chaves para uma alimentação segura apesar das dez regras de ouro da OMS ficarem bem claras e descritas no ano de essas dez regras de ouro foi publicada em 1990 em 2001 a OMS criou o pôster das cinco chaves para uma alimentação segura que é praticamente um resumo dessas dez regras porém eles colocaram as cinco chaves são os cinco parâmetros que vocês necessitam sempre estar colocando diariamente na sua unidade que é manter a limpeza separar os alimentos frutos e cozidos cozinhar bem os alimentos manter os alimentos da temperatura segura para o consumo e utilizar a água e matérias-primas seguras tá bom galera? aqui estão as referências bibliográficas se vocês quiserem consultar foram essas referências que nós utilizamos para a elaboração desse trabalho todas as referências estão prescitas aí bom chegamos agora no final da apresentação espero que vocês tenham gostado bom aí estão postos aí as nossas redes sociais né nosso Instagram que podem estar utilizando o QR Code nos seguindo nas redes sociais estamos sempre explicando sobre nutrição eu sou bastante focado em nutrição clínica e esportiva o meu amigo ele está na parte de vegetarianismo e na parte de matéria de produção se vocês puderem dar uma força aí acompanhar a gente na rede social e estar ajudando bastante bom gente muito obrigado o nosso trabalho hoje foi apresentar como que vocês podem buscar a fazer o manual de boas práticas então assim nós mostramos as ferramentas que vocês podem buscar para poder ter uma base para quem nunca viu de repente então isso pode ser uma novidade é muita coisa posso disponibilizar esse material aqui para vocês ficarem com ele e como eu falei anteriormente nós somos estudantes ainda nós não temos a prática dessa área mas nós pegamos todos os estudos nós fizemos um compilado de estudos para facilitar a busca para quem tem interesse ou queria conhecer então nós fizemos esse compilado se vocês tiverem alguma dúvida que nós possamos tirar vocês podem falar se nós não soubermos nós temos o contato de vocês nós responderemos assim que nós conseguimos a resposta correta alguma dúvida alguma pergunta alguma coisa não ficou clara para vocês bom então ou de dois um ou foi muito bom ou foi muito ruim hoje ah então tá bom gente então agradeço a todos aqui pela presença é é é nada nada agradeço a todos aqui pela presença tá é a gente vocês tem o nosso contato eu também tenho o face de vocês obrigado e eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês é no grupo do WhatsApp tá bom e agradeço novamente a todos vocês tá bom boa noite fiquem com Deus obrigado aí boa noite a todos Deus aí